Deus Escreveu 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 E o fim desse deserto E o começo da vitória E o começo da vitória Deus Escreveu 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 Se abrir, eu quero ver, eu quero ver Deus vai honrar você Vai te surpreender O que você pediu Deus hoje vai fazer Vai quebrar os grilhões Desatar as prisões E um novo hino você vai cantar A lugares altos você vai chegar Esse é o tempo Deus determinou Essa é a hora que você vencedor É o fim desse deserto É o fim desse deserto E o começo da vitória E o começo da vitória E o fim desse deserto E o fim desse deserto E o começo da vitória E o começo da vitória E o fim desse deserto E o fim desse deserto E o começo da vitória E o começo da vitória E o fim desse deserto E o fim desse deserto E o começo da vitória E começo da vitória Glória a Deus! Meu Deus, que um som! Valeu, Anderson!